A porta de trás estava arrebentada. Primeira vez essa semana, sabiam? Não. É engraçado como esses caras conseguem fugir assim tão rápido. Devem ser invisíveis. Deve ser isso. Este chegou e tá na miúda. Com licença. E aí, cara? Oi. Como vai? E então, vocês ficaram contentes com o assalto de hoje? É, acho que ficamos. Cadê o Wade? Foi pra casa. Espero que ele coloque a cabeça num lugar. É, ele vai colocar. Sabe, eu poderia jurar que vi a Kim. Ela está por aqui? Ei, Kim! Não, não. Acho que eu a vi no corredor. Estava pendurada no carro. Ei, ei, cara. Tem algum problema? Que é? Só estou tentando ser rude. Ah, não tem. Sim, é mesmo, eu estava pensando em arrancar sua cabeça. Sabia disso? É isso? Põe! Põe! Irrata! Irrata! Dá um tempo. Põe! Põe! O que é isso? Ei, cara, você tem meu telefone? Eu tenho o telefone. A gente se encontra, tá bom? A gente se encontra. Pode deixar. Deixe-o ir. Bravons, qual é a sua localização? Nós estamos aqui no Max's Deli. Beverly Boulevard e San Vicente. Entendido, Bravons. Isso fica emocionante. Eu estou velho demais pra isso. Vamos trabalhar um pouco, tá? Ah, meu Deus. Ah... E esse boneco? Ah... Ah, ah... Ah... Então, o que achou? É, ela é uma mulher bem gostosa. Não, cara. Eu estou falando do Steel e do Wade. Você...